Tenho sim, porque desde o momento que a gente possa confrontar a história dos dois, que a Sônia, ela abandonou a Elisa aos meus cuidados com cinco meses de idade, que ficou comigo até os 20 anos, né, como todo mundo já sabe, pelo histórico dela. E também nós sabemos da história de um filho adolescente que a Sônia tem no estado de São Paulo, que também abandonou aos cuidados dos padrinhos dele desde a infância, que até hoje está residindo lá em São Paulo. E agora vem desse intuito de querer criar o meu neto, se ela não foi capaz de criar nenhum dos dois filhos que ela deixou largado no mundo. O senhor, então, se sente em condições de criar essa criança, mesmo com essa acusação? Com certeza. A acusação, nós estamos respondendo ela. Eu estou correndo a inserida judicial, mas nós temos todos os elementos para que nós possamos provar a minha inocência. Em relação a criar mais um, é esse problema nenhum. Eu já criei quatro e onde cabe quatro, sempre cabe mais um. O que que diz o coração de pai nesse instante? O senhor acha que foi um caso de assassinato desde o início, uma execução? Ou o senhor acha que era um susto, que acabou tendo um desvio de percurso? O que que o senhor sente? Olha, pelo histórico, desde a ameaça que ela recebeu, eu uniu os pontos sobre o trajeto dela, de como foi atraída para lá, inclusive, e não me restou dúvidas que tratava de uma armadilha. Porque, de repente, ela chega até lá, na esperança de acertar as coisas com o Bruno, e, de repente, ela desaparece e o meu neto aparece no colo de alguém por aí, enfim, dizendo que a menina simplesmente tinha saído para resolver alguns assuntos particulares, sendo que o maior assunto particular da vida dela era acertar as coisas em relação a um garoto dela. O senhor acha que o corpo vai ser encontrado? Eu espero, eu espero, eu estou aqui para isso, e ficarei aqui até que tudo isso se resolva, para que eu possa levar o que restou dela comigo, para que eu possa lhe dar um interro digno. Luiz Carlos, muito obrigado pela sua presença no Conexão Repórter. Boa noite, senhor. Atenção, nesta edição você vai ver ainda imagens do momento em que o Bruno está sendo transferido para Belo Horizonte, o avião acaba de outros Santos Dumont rumo a Belo Horizonte, ele está sendo transferido, e nesta edição a gente vai ver ainda essas imagens do goleiro Bruno, que há uma semana dizia que esperava que a Elisa aparecesse, que ele seria inocente.